Olá pessoal então como é que estão? Espero que esteja tudo bem com vocês desde a última vez que vos falei sobre as minhas aquisições. E cá estou eu para mais um vídeo com mais jogos que comprei nestes últimos dias. Então vamos lá passar ao que interessa não é? Ora bem, vou começar então por uma console que comprei, que foi a Playstation 2. Andava atrás do meu Playstation 2 e então aqui está ela. É a versão Slim da Playstation 2, não é a minha preferida. Eu preferia arranjar uma FET só que procurei muito pela net e os preços que pediam eram muito elevados. E acho que o pessoal que estava a pedir estava enganado porque apesar de ser uma boa console, ser a primeira Playstation 2, havia muita gente a pedir acima dos 35, 40, 45 por aí fora. E acho que era um valor muito elevado porque é uma consola que já tem cerca de 10 anos e arriscava-me a comprar uma consola com tanto tempo de utilização. e do momento para o outro podia variar, não sei, então optei por comprar a Slim, que foi mais barato. Comprei um amigo meu e a consola está fantástica, está muito bem estimada por ele. E então comprei-lhe a consola, vinha com um cartão de memória da Sony, 8 Megas, oficial. E um cartão da Playstation 1, verde ou amarelo, fluorescente, como preferirem. É igualzinho ao que eu já tinha na Playstation 1. Aqui está, fico com dois. Está sempre jeito para a Playstation 1, visto que eu tenho adquirido muitos jogos e tenho jogado normalmente na Playstation 1. Não jogo na Playstation 3, assim tenho mais um cartão de memória. E também trazia, já agora, um DualShock 2, também oficial. Muito bem conservado e está a funcionar perfeitamente. Agora vamos passar, já que estamos a falar Playstation 2, comprei 3 joguitos para Playstation 2. O GTA San Andreas, que era o único que me faltava na minha coleção de GTA. O jogo está completo, com o disco, tenho o guia e tenho o mapa do jogo. E também está em bom estado. Comprei-o por 5€ no OLX, um rapazito aqui da minha beira. 5€ achei um bom preço. Comprei-o da manhã, este não me lembro se foi no OLX, foi o Metal Gear Solid 2. Mas o substance, que faltava na minha coleção de Metal Gear Solid, também está completo. com os dois DVDs, com os dois DVDs e o respectivo manual. Também foi uma boa compra, porque este jogo comprei com um jogo de Playstation 1, que foi o... Já não me lembro se foi o Solo River ou se foi o Theme Park. Mas comprei os dois jogos por 15€, à cobrança. O rapazinho enviou-me isto à cobrança. Era no OLX e agora é que eu posso confirmar, foi mesmo no OLX. Porque no OLX não há sistema de feedback e eu pedi para... se me enviava à cobrança. E ele mandou-me os dois por 15€. O jogo, mais uma vez, está muito bom. O último jogo de Playstation 2 que comprei e recebi-o hoje, que é o Devil May Cry. Também era o único que me faltava na coleção do Devil May Cry na Playstation 2. Está completo também com o DVD, o respectivo manual. O manual está em excelente estado. E a compra eu acho que foi por... senão eu tinha por 7 libras no eBay. Ora bem, então está finalizada a coleção do GTA, a coleção do Devil May Cry e a coleção de Metal Gear Solid nas consolas caseiras. Desde o momento eram as coleções que eu queria completar. Estão as 3 coleções completas. No caso do GTA, faltam-me as versões da PSP. Se não estou em arreço ao Chinatown Wars que me faltam. De seguida, vou... vou passar agora então para o Mega Drive. Isto que está a passar aqui a... aqui ao meu lado, o Streets of Rage. Comprei o Streets of Rage no... Comprei, neste caso foram dois jogos. O Mega Drive, já agora o Sonic e o Streets of Rage. Por... acho que foi mais ou menos 16€ também. Os jogos estão... não estavam completos. É assim, vinha o cartucho, como é óbvio. Está bom. Agora vocês estão a perguntar como é que está ali a passar o jogo, eu estou com o cartucho na mão. É que ali está o Mega Games que me emprestaram. Por isso é que o jogo está a passar ali e... ele está aqui. Os jogos não traziam manual. Eu é que tinha o manual cá em casa, quando tive a minha Mega Drive. E... na altura a minha Mega Drive vinha com o cartucho do Mega Games. Não me lembro que número era o Mega Games e que tinha o Streets of Rage e o Sonic. Eu estou a comprar os dois. Visto que não tinha... não tinha manual, não havia problema. Porque eu tinha os manuais. Aqui está o Sonic também. Deixa-me mostrar o... cartucho. Também está... Está... muito bom. Aqui as caixas. Assim... As duas caixas vinham completamente sujas. Eu não sei onde é que ele tinha isto. Se calhar tinha isto enterrado para ir num quintal ou o caralho, não sei. Sei que estava tudo porco. Como... como eu vi isto. E estava... parecia terra. Por dentro tinha... parecia teias de aranha todas resseguidas. Eu até perguntei depois ao rapaz onde é que ele tinha guardado as caixas. E... e que visto que ele estava a vender ele deveria de ter limpo. Pelo menos, já que queira para vender e... Não leilões... faço tema de feedback. Só que ele não me respondeu. Eu não sei onde é que ele tinha guardado. Não faço a mínima ideia. Mas o que importa é que eu limpei. Tirei a maior necessidade e restou aqui mais dois... Dois jogos para a Mega Drive. Os meus dois primeiros jogos. Visto que... Não conheço muito bem os jogos da Mega Drive. Que foi uma consola que eu... Infelizmente... Quando era mais novo não tinha possibilidades para... Para comprar jogos, não é? E então eu jogava sempre os mesmos. Ou alguns jogos impostados. E... e as coisas que joguei mais. Que eram os únicos que eu tinha. No Mega Games. Joguei mais uns jogos... Que me impostaram. Como o Toy Story. Lembro-me de um jogo das Tartarugas Ninja. Que... não sei o nome dele. Mas era... era fantástico. Lembro-me do jogo do... Do Aladdin. Lembro-me também... De ter jogado o Sonic 3D. E de mais alguns jogos. Que... Agora é um recorde. Ora bem. Estamos conversados sobre a Mega Drive. Agora vou passar a 4 jogos de Playstation 1. Peço-vos desculpa. Eu tive que... Tive que interromper o vídeo. Porque a minha máquina só... Só filma... 8 minutos... E 14... De cada vez. Então eu tive que parar... E... Voltar a... Recomeçar a gravar, não é? Ora bem. Como já estava a dizer. Jogos Playstation 1. Então... Eu vou começar pelo... Solar River. Legacy of Kane. Que comprei no... No leilões.net. E afinal... Interessante. Consegui ver. E comprei o Solar River com... Foi o... Foi o... Foi o... Foi o... Foi o... Foi o... O Team Park World os dois juntos. Por... 16 euros. Não foi com o... Metal Gear Solid F. Não foram os dois juntos. 16 euros. E... E... O... 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 Traz umas coisas que eu gosto. Que... Traz recordações boas. Temos a Playstation 1. Que é um... Folheto... Da Playstation Portugal. Com publicidade aos jogos que havia na altura. Temos aqui grandes jogos. Na altura... Era o que havia. O Silent Hill. Metal Gear. Quake 2. O Talker. O Tomb Raider. O grande Colin McRae. E atrás os jogos que vieram na versão Platinum. Eu gosto muito... De recordar estes... Estes folhetos... Informativos. Que havia na altura. Que infelizmente hoje em dia já... Já... É raro encontrar isso nos jogos... Desta... Desta geração. O Manual. Em Inglês. Também... Fantástico. O Manual em Português. Mais um... Panfleto publicitário de uma revista. O Soul River foi capa desta revista. Playstation. E mais um... Livrinho com... Da Idos. Da Idos não. Da Idos. Com... Com... Complicidade também a vários jogos. Como podem ver aqui. Desculpem, mas não consigo mostrar este texto. Deixem-me... Tem aqui grandes jogos. Final Fantasy 7. Esse grande jogo. O jogo está completíssimo. Com... Com... Hum... Está bem estimado este jogo também. E de seguida. O... Theme Park World. Eu... Vou-vos ser sinceros. Eu adorei este jogo. Quando era mais novo. Em que... Temos acesso a um parque temático. Um parque de diversões. Em que... Podemos criar diversões. Podemos... Criar restaurantes. Lojas de bebidas. E à medida que vamos ganhando mais dinheiro. Vamos tendo objetivos. Como ter... Número de pessoas a visitar o nosso... O nosso parque. Vão-nos desbloqueando novas atrações. Novos divertimentos. Que... Para... Para construir o nosso parque. Depois vamos ganhando bilhetes dourados. Para ter acesso a outros parques. Diversão maiores. E depois podemos experimentar a fantástica montanha russa. Que é sempre fantástico. E então eu queria muito este jogo. Porque adorei este jogo. E este também está completo. Com... O manual. E o CD. Como disse. Os dois 16€. No... Leilões. .net. De seguida. Também um jogo. Que eu infelizmente só tive a demo. Que é o Sleep Storm. Joguei tanta vez esta demo. Tanta vez. Que o... Que tinha que ter este jogo. E na altura não consegui ter. Porque... Não havia dinheiro para tudo. E finalmente tenho este jogo. Este jogo é fantástico. Um jogo de... De motas de neve. Não sei se existe mais algum. Mas passei horas e horas a jogar esta... Esta demo. É... O manual está aqui um bocado rasgado. O manual está... Está em português e em inglês. Tem aqui o... O CD também está... É assim... Este... Este não está muito bem estimado. Mas... A caixa não está assim muito partida. Só tem aqui um bocado... Um risquito. E comprei. Afinal foi este que comprei com o Metal Gear Solid 2. Por 15€. Afinal foram estes dois jogos que comprei. E para o último. Este jogo é muito também. Que é o... O MTV Snowboarding. Tal como o Sleep Storm. Eu joguei horas e horas esta demo. Tinha apenas uma pista. Se não estou em erro. E eu adorei na altura. Eu sempre gostei de snowboard. Apesar de nunca ter feito. Não é? Mas... Eu sempre gostei. E... E na altura também não tinha dinheiro para comprar o jogo. Mas finalmente comprei. Chegou-me hoje. Comprei no Ebay. Por 5 libras. Certinhas. Com o manual em... 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 Em perfeito estado. Está muito... Muito bom também. O CD. E a caixa. A caixa não... Não tem nada. Não está partida. Não tem nenhum... Em uma rachadela. Está... Em perfeitas condições. Comprei só por 5 libras este jogo. Eu não sei se este jogo é... É bom ou é raro. Ou se muita gente o conhece. Sei que eu... Sempre quis ter este jogo. E finalmente consegui. E nem sabia que... Aqui na... Na banda senhora tem bandas que eu gosto. Que... São os Fear Factory. E... Mais uma grande aquisição para mim. Pronto. E... De resto. É tudo. Eu não tenho mais... Não tenho mais jogos para vos mostrar desta vez. Infelizmente. Foram 9 joguitos. Uma consola. Acho que... Foram boas aquisições. De minha parte. Claro. Estou para receber mais um joguito para a Playstation 2. Que também tive. Na altura. Comprei o... Comprei o ontem. No Ebay. Espero que recebe-o para a semana. Até o fim do mês não devo comprar mais nada. Porque... Também não posso comprar mais nada. Vou ver se... No próximo mês vou dar... Um salto até à... A Feira da Ladra. A Feira da Ladra? Não. Eu sou do Porto. Claro. Até à Feira... A Randoma. E vou dar uma... Um passeio pelas lojas. Pela Cash Converter. Con... Fogo? Cash Converter. Peço desculpa. Porto Alternativo. Vou dar um salto à Press Play. Para ver se realmente eles lá têm aqueles preços. Muita gente fala que são altíssimos. Vou ver se depois passo pela TV Games. Isto já na zona da Boa Vista. E dar um salto para a meta. Vou ver... Se... Nesse dia... Vou um passeio. E vejo se... algum jogo que me interesse a um bom preço. Espero que tenham gostado e deixem os vossos comentários que eu tenho-vos respondido sempre. Tenho gostado do vosso feedback e pronto. E é tudo. Fiquem bem e um grande abraço.